O Buracão da Vaneira mexe com nós de uma maneira surpreendente, pois foi através deles que nos uniu com todos os machicheiros do Rio Grande do Sul. O Buracão da Vaneira vai ter que respeitar. E ele é uma banda que em um ano se tornou muito especial para todos, porque se tornou a banda oficial dos machicheiros. Só quem dança sabe o que o Buracão toca. Toca com o nosso coração e toca com a nossa alma. Tanto ele, só tanto, quanto a gente dançando de uma maneira muito diferente, uma maneira muito gostosa de dançar. É Buracão da Vaneira, é pra machichar!